Olá, TV Concursos está no ar. Hoje teremos a entrevista com o Fernando Machado, primeiro colocado no TRF, na área de informática, que vai estar trazendo a sua contribuição, mostrando como fazer para tirar em primeiro lugar num concurso público. E as suas dicas, inclusive, sobre o seu site, questões de concurso totalmente gratuito, que vai favorecer e muito o seu aprendizado. Também teremos o professor Rodrigo Menezes, que é Polícia Rodoviário Federal, também um dos primeiros colocados no seu concurso, e virou escritor, está lançando seu livro Direito Constitucional, pela Editora Ferreira, e também, agora, empresário do mundo dos concursos públicos, franqueado da Academia do Concurso Público. E os comentários, você já sabe, Fábio Gonçalves, que é vice-presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Fábio. Olá, pessoal, um ano bacana aí, 2008, começando aí com um susto, né, falar em suspensão de concurso, não era nada disso. A gente já viu aí o INSS, que é federal, liberou edital, a Petrobras, que é federal, liberou edital. Então, é bom a gente entender o seguinte, quando o governo, o presidente Lula, falou sobre suspensão de concursos, a mídia tradicional colocou como se fosse a suspensão dos concursos como um todo, né, mas é bom a gente entender o seguinte, o que aconteceu? Com a queda da CPMF, o governo teve uma perda de receita considerável, e vai tentar repor essa perda de receita de alguma forma. Já aumentou o IOF, já fez umas outras ações. Entre uma série de 120 medidas, uma das medidas era a suspensão de alguns concursos federais, né, então é bom a gente entender o seguinte, de órgãos federais. Órgãos federais. Existe uma diferença entre órgãos e autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, porque as empresas públicas como a Petrobras, por exemplo, como a Caixa Econômica, as sociedades de economia mista, perdão, Petrobras é a sociedade de economia mista, como a sociedade de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil, essas empresas, elas têm um patrimônio próprio, têm um orçamento próprio, e independem, por exemplo, de uma autorização da União para a realização de concursos, tá ok? O INSS também é uma autarquia federal, Banco Central, BNDES, então todos esses concursos são órgãos, entenderíamos como órgãos autônomos, órgãos independentes, ou seja, o nome correto não seria nem órgãos, seriam entidades da administração pública indireta. Então, quando existe uma preocupação do governo federal em suspender alguns concursos, lembra que são só para órgãos federais. Então, a gente não deve entender Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, BNDES, como órgãos do governo federal. Ficou claro isso aí? Porque são entidades autônomas, têm o seu patrimônio, o seu rendimento próprio, tá ok? E autonomia para realizar concurso a hora que quiser. Por isso, a gente começou o ano aí com o INSS, com inscrições abertas, temos a Petrobras aí que abriu inscrições essa semana, e aí você pode ficar tranquilo em relação a isso. No mais, além dos concursos desses que nós falamos aí, Petrobras, Banco do Brasil, os estados e municípios também não foram afetados, porque a CPMF não era receita nem para os estados, nem para os municípios. Então, os concursos mais tradicionais, como o TJ, por exemplo, os tribunais regionais, a Polícia Civil, são concursos estaduais. Então, você não precisa se preocupar. Quem está ajudando para concurso pode continuar. Os concursos vão seguir a linha normal, o fluxo normal em 2008, tá ok? Lembra que para cada concurso federal, nós temos vários concursos estaduais e um número enorme de concursos municipais equivalentes. Então, quando a gente tem o Auditor Fiscal da Receita Federal, a gente tem 26 auditores do ICMS, o Distrito Federal, e temos mais de 5 mil, na verdade, auditores do ISS, que são municípios da nossa federação, tá ok? Então, fique tranquilo. Agora mesmo, nós acabamos de ter a prova do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. o concurso já está falando em um novo concurso esse ano, o órgão, perdão, já está falando em outro concurso esse ano. Então, nós temos aí a possibilidade de um novo concurso ainda esse ano para a Fiscal do ICMS do Rio. A autorização de concurso interessante do momento, ficou claro isso aí, gente, da parte do governo, tá ok? A autorização de concurso interessante nesse momento é o TRT. O TRT está vindo aí já com concurso autorizado, também federal, já foi autorizado, já foi liberado, né? Ele está vindo aí com uma quantidade de vagas muito interessante, porque ele fica com um prazo de validade de 4 anos. No último concurso, chama mais de 700 pessoas só para o cargo de segundo grau. É o cargo de técnico do Tribunal Regional do Trabalho. É um concurso interessante. Só segundo grau, 18 anos, pode participar até 65 anos de idade. Existem vagas que são reservadas para portadores de necessidades especiais. Então, o concurso vem quente, vem interessante. E, apesar de ser segundo grau, ele tem um salário muito interessante, que é de R$ 3.500,00 iniciais. Então, a dica é agora começar a estudar para o concurso do TRT. Lembrando que, quando a gente começa a estudar com antecedência, é isso que faz a diferença, que no dia que sai o edital do concurso, você só tem 45 dias para a prova. É um tempo muito curto, é um espaço muito curto de tempo. Então, quando a gente fala em concurso, o ideal é estudar nesse momento, quando sai a autorização. Concurso autorizado é o quê? O órgão tem até seis meses para liberar o edital. Então, é nesse momento que o órgão vai fazer o quê? Contratar a banca, escolher quem vão ser os professores, escolher quais as instalações que ele vai alugar, e aí, para fazer a prova, né? E aí, sim, que você começa todo um processo de pesquisa em relação a isso, que vai demorar dois a três meses, mais o edital, uns quatro a cinco meses. Então, o momento ideal, lembra, não é quando sai o edital. Sai o edital, você só tem 45 dias para a prova. É muito pouco tempo. No dia que sai a autorização do concurso, você tem entre quatro e cinco meses para a prova, até mais um pouquinho. Então, até sete meses e meio você pode ter para a prova. Esse é o momento ideal para começar a se preparar, tá ok? Então, a dica da semana aí hoje seria estudar para o TRT, e lembrar que os concursos estão seguindo normalmente o seu fluxo. É só começar a estudar. O governo tem 200 mil aposentadorias por ano para repor. A tendência é, pelo menos, repor essas vagas, além de uma série de novas vagas que são criadas todos os anos, tá ok? Dica do momento. Então, mais uma vez, concurso TRT, comércio da Contecedência. Esse é o grande barato do concurso. Lembrando que é fundamental não só ver a matéria básica, mas também estudar por questões de provas anteriores. Você tem vários sites gratuitos que você pode entrar e pegar provas anteriores. É só digitar assim, TRT em qualquer site de busca, prova anterior, pum, você vai ter lá um monte de sites gratuitos, você não paga nada, pega a prova com gabarito e vê como é que aquilo funciona, porque isso é importante. Lembra isso. Se você está no curso preparatório, ele vai te dar a matéria básica do concurso. Se você pegar um livro, ele vai te dar a matéria básica do concurso, beleza. Mas o mais importante não é entender a matéria, é entender como é que a prova vai perguntar isso. E isso é só a questão de prova anterior que te dá, tá ok? Então conjuga isso. Estudo com antecedência, de preferência num curso preparatório que ajuda bastante. Procure um curso que tenha resultados objetivos em aprovações, é fundamental saber que o cara tem condições de te aprovar mesmo. Essa é a dica da procura de um curso preparatório. E você conjuga isso com provas anteriores, fundamental entender como aquilo que está sendo passado vai ser pedido na prova. Mais uma vez então, bons estudos, boa sorte para você, até semana que vem. Eu converso agora com o Fernando Machado, o concurseiro. O Fernando Machado foi o primeiro colocado no atual concurso do Tribunal Regional Federal de 2007. Como vai? Muito obrigado por ter vindo. O TV Concurso agradece. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouco dessa minha experiência na área de concursos. E estamos aí para ajudar, na verdade. Ok. Me diga uma coisa, qual é a sua formação profissional? Eu sou graduado e pós-graduado na área de análise de sistemas, com a área específica da tecnologia da informação. Ou seja, sempre gostei dessa área de informática, devido a minha formação. Você sempre trabalhou nessa área de informática? Ou trabalhou em alguma área correlata? Ou outras coisas que não tinham absolutamente nada a ver, entendeu, com informática? Não, eu sempre trabalhei com informática mesmo, desde quando eu comecei a trabalhar. Ou seja, nenhuma outra atividade eu não sei trabalhar na área de informática, uma área que eu gosto bastante. Você é patrão ou empregado? Não, empregado. Trabalhava em uma empresa privada antes de prestar concurso. E antes de prestar concurso, você era estudante de quê? Ou seja, ninguém cresce pensando, ah, um dia eu vou ser servidor público. Não, normalmente as crianças pensam, ah, eu vou ser bombeiro, vou ser paraquedista, vou ser médico, advogado. O que você queria ser antes de crescer, não é verdade? Não, mas desde pequeno eu gostaria de trabalhar nessa área de informática, ainda mais. Peguei a fase da tecnologia mesmo, né? Sempre gostei de tecnologia e sempre tive vontade de estudar. Ou seja, fui para a área que eu queria mesmo. Só que dentro dessa área é uma área muito grande. Então, o que eu gostaria mesmo, assim, de fazer, tanto que foi o primeiro concurso que eu fiz, foi para a Polícia Federal, para o cargo de perito criminal federal, que é um cargo que você combate crimes de internet. Então, você imagina, numa idade, né? Você, numa determinada idade, sonhando, vendo aquilo, assistindo filmes, essa coisa toda, querendo participar daquilo com seu conhecimento de informática. Mas você queria ser policial? Há uma vocação nisso? Não, não é só pelo fato de ser policial, mas trabalhar com perito.